Tá gravando agora? Tá gravando agora, seu bosta! Oi galera, beleza? Então você já deve ter... Você já deve saber o que deve ter acontecido nessa merda, né? Você já deve ter... Sabido... Você já deve saber o que aconteceu, né? Nessa merda, né? Eu gravei um vídeo de 35 minutos Jogando essa porra desse mod inteiro E pra no final falar Pode não! Minha vida tem que ser assim Tem que ser uma desgraça a minha vida Não é possível um negócio desse Temos aqui com Friday Night Funk New Que é um mod que já faz um mês que saiu Assim, passei lá, faz um mês que saiu Mas eu não trouxe ainda Então hoje eu vou trazer Vou jogar todas as músicas desse mod Todas, todas As músicas do Friday Night Funk New Então vamos lá Coisa bem do tutorial aqui, mano Pelo básico de tudo, né? Tutorial New, que é diferentão Era pra estar descansando essa bosta Tinha acabado de gravar esse lixo Aí você fala Oi, Sonic vai fazer vídeo Reclamando agora Não foi com você, né? Não foi, não foi, não foi, não foi com você Que parou de gravar essa bosta Não foi com você, né? Então, se você quieta aí Assista o vídeo que você ganha mais E se inscreva no canal e deixa o like aí E se inscreva no canal 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 Porra, tá gravando o jogo, véi Tá gravando o jogo, véi Tá gravando o jogo, véi Tá gravando o jogo Ah, as carinhas deles são massa Passei, passei, passei É, passei o tutorial, né? Grande bosta, passei o tutorial Bora pra semana 1 Semana do pai Semana mais fácil de todas as galerinhas Vamo, vamo que vamo Pensei que o jogo não ia, não ia, não ia carregar Pensei que o jogo ia, dá um leque Essa música é legal Isso aí, Ronaldo, família Não pode, né? Passar de perfeito Pensei que o jogo ia, dá um leque Que o jogo ia, né? Pensei que o jogo ia, dá um leque Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Passei mais uma, boa Olha a platinha embaixo, que top Passei mais uma, boa Olha a platinha embaixo, que top Passei mais uma, boa Passamos galera, passamos Passamos na duas agora, vamos nessa Vai, partiu, vai, partiu 1, 2, 3, 4 Não me pega mais, eu vi da primeira vez quando não gravou Vai, partiu, vai, partiu, vai, partiu Vai, partiu, vai, partiu, vai, partiu 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 Bora, partiu Vai, partiu Vai, partiu Vai, partiu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto